Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco, nessa aula sobre fotogrametria e sensoriamento remoto, sobre algumas aplicações do uso das imagens de satélite e de imagens a partir de levantamentos aerofotogramétricos, seja por aviões, sejam os mais recentes utilizados, levantados na verdade, realizados a partir de drones, a gente tem essas imagens do tipo rasta, são consideradas do tipo rasta e são bastante utilizadas nos SIGs, nos sistemas de informações geográficas, para diversas atividades, é exatamente isso que é o primeiro ponto que eu preciso destacar para vocês, os usos eles são diversos, sobre modo para o monitoramento e planejamento ambientais, as suas diversas searas, seja em ambientes rurais, seja em ambientes urbanos ou para aqueles ambientes naturais. Aqui a gente pode destacar também algo relacionado ao cotidiano da sociedade como acompanhamento, fiscalização de crimes, planejamento e estudos para situações de crimes urbanos e rurais no cotidiano, de crimes ambientais também, para o planejamento de diversas atividades a serem implementadas, executadas no espaço geográfico, pelo ser humano. Mas, enfim, em termos práticos, eu quero demonstrar para vocês aqui algumas imagens com recortes históricos, no nosso caso aqui da região metropolitana de Aracaju. Aqui a gente tem uma imagem de satélite, na verdade um mosaico de imagens de satélite feitas a partir do Google Earth, com recorte dos quatro municípios com a área de interesse da região metropolitana, Aracaju, Barra dos Corteiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, esse conjunto de imagens foi realizado no ano de 2018. E aí, temporalmente, a gente consegue acompanhar as mudanças e quantificar a partir do mapeamento. Então vejam que essa é de 2018, a mesma área, só que aqui, analisando a partir de um levantamento de aerofotografias de 2004, com o mesmo recorte de interesse. Então a gente percebe aqui que já houve uma mudança, principalmente na estrutura urbana da cidade. A gente vai perceber aqui nas áreas mais ao norte, mais ao sul e aqui mais ao nordeste, na Barra dos Coqueiros. A gente vê que antes havia aqui espaços mais naturais, ou menos urbanizados. E quando a gente vai para a mesma área, com o recorte de aerofotografias de 84, ou seja, um tempo mais pretérito ainda, a gente tem somente essa área aqui mais central do município de Aracaju, com a ocupação urbana. E aí, a partir do mapeamento, da quantificação, claro, excluindo essa área que não foi recoberta no levantamento de 84, mas que foi feita em 2004 e em 2018, excluindo essa área, a gente consegue quantificar e classificar o uso do solo de cada um desses espaços. Então, vejam a dinâmica, por exemplo, do uso para cocô e cultura, observando aí um aspecto, uma finalidade do uso rural ao longo do tempo. Então, percebam aqui o tempo mais pretérito, 84, 2004 e 2018. Vejamos também aqui a ocupação urbana, num primeiro momento, num segundo momento, já tem aí uma expansão dessa área e nesse terceiro recorte, já com a ocupação mais consolidada na Océreo de Socorro, na Barra dos Coqueiros. Eu trouxe esses exemplos aqui pelo fato de podermos observar um mosaico de imagens de satélite, que foi, obviamente, juntada, esses recortes, aqui de aerofotografias e aqui também de aerofotografias, mas com um recorte mais antigo. Então, o intuito, nesse primeiro momento, foi demonstrar para vocês que, tanto para quantificação, para medição de áreas, para o acompanhamento de áreas desmatadas, por exemplo, em que locais isso aconteceu, em que tempo, aí é possível fazer análises e diversas intervenções, do ponto de vista legal e do ordenamento. Então, nesse momento, era crime ambiental realizar desmatamento, houve autorização dos órgãos para permitir esse desmatamento, nesse momento aqui em 2018, uma vez que já havia lei que preservasse. Então, os usos, pessoal, como a gente viu, pode ser, ele é diverso, e para questões de monitoramento e de planejamento, a gente tem essas aplicações que nós vimos e que podem ser observadas. Eu vou passar para vocês aqui um vídeo, né, que é da mídia e Amazônia. O intuito é demonstrar como que o Brasil, né, realiza estudos de monitoramento e, a partir desse vídeo, né, onde são demonstradas as tecnologias do INPE, a gente vai observar como que é feito esse procedimento e, ao fim do vídeo, eu faço alguns comentários. Atualmente, existem três sistemas de monitoramento do desmatamento na Amazônia, dois governamentais e um independente. Veja agora como funciona cada um deles. O DETER, Detecção de Desmatamento em Tempo Real, é realizado pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele emite notificações diárias ao IBAMA e seus resultados são divulgados ao público a cada três meses. Os relatórios trimestrais do DETER são divulgados ao final de fevereiro, maio, agosto e novembro. Esse sistema registra dois tipos de desmatamento. A degradação da floresta, que é a retirada de algumas árvores de valor comercial, e o corte raso, que é a remoção total da cobertura vegetal. O DETER utiliza três tipos de imagens. O sensor MODIS, no satélite Terra, tem a resolução espacial de 250 metros e detecta desmatamentos a partir de 25 hectares, o equivalente a 25 campos de futebol. Por ser um sistema ótico, as nuvens prejudicam a leitura das imagens. Por isso, o DETER conta também com o radar orbital SAR, do satélite Terra-SAR-X. Esse radar cobre 17% da Amazônia Legal, monitorando áreas que apresentam alta incidência de nuvens. Seu funcionamento é por ondas eletromagnéticas, que atravessam as nuvens e são lidas sem interferências. Para aumentar a resolução do sistema, também são utilizadas imagens do satélite IRS, com resolução de 56 metros e que identifica desmatamentos a partir de 6,25 hectares. O PRODES, outro sistema de monitoramento operado pelo INPE, tem o objetivo de divulgar a taxa de desmatamento anual oficial. Essa divulgação ocorre em agosto. O foco do PRODES é a detecção do corte raso, onde há perda total da cobertura vegetal. O PRODES utiliza imagens dos satélites Lensat, IRS e DMC. O sistema consegue uma resolução de 25 metros e detecta desmatamentos a partir de 6,25 hectares. Apesar de ser um sistema óptico, a obtenção de imagens de diferentes satélites permite contornar a obstrução das nuvens através da combinação de diferentes imagens de uma mesma área ao longo do ano. Já o SAD, Sistema de Alerta de Desmatamento, é um sistema independente realizado pela Organização Não-Governamental IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. O SAD detecta a degradação da floresta, que é a perda parcial da cobertura vegetal, e o corte raso, que é a perda total da cobertura vegetal. A sua divulgação é mensal, e o sistema também utiliza imagens do sensor MODIS do satélite Terra. Porém, a análise das imagens segue uma metodologia diferente daquela utilizada pelo DETER. A leitura das imagens é realizada pelo método híbrido, com classificação digital e interpretação visual. Dessa forma, o sistema consegue detectar desmatamentos a partir de 10 hectares. Como é um sistema ótico, as nuvens podem prejudicar a leitura. Vale lembrar que as imagens obtidas pelos sistemas de monitoramento da Amazônia não diferenciam o desmatamento ilegal do desmatamento legal, como aquele permitido pelo código florestal. Para isso, é necessário combinar as informações obtidas pelos sistemas de monitoramento com as informações das autorizações de desmatamento de responsabilidade dos Estados. Também é importante notar que os sistemas de monitoramento podem servir de ferramenta para identificar áreas em recuperação, que podem ser espontâneas ou conduzidas pelo homem. O reflorestamento pode ser com o plantio de árvores de interesse comercial ou árvores nativas, visando a restauração da floresta original. Saiba mais em www.midiayamazônia.and.org.br Enfim, pessoal, vocês viram diversas aplicações e aí eu chamo a atenção para a resolução espacial que cada sistema permite, que cada tecnologia resulta. Então, desde as tecnologias que identificam a detecção, que detectam, melhor dizendo, a degradação, que seria aí de áreas, da perda de áreas, pequenas áreas internas dentro da floresta, e até mesmo a supressão da vegetação, como a gente viu no vídeo, com a devida quantificação dessas áreas e aí com os relatórios temporais, como vocês viram. Então, deixa de ser algo da seara, da opinião, e passa a ser algo quantificado, técnico e demonstrado. Pessoal, eu abri aqui o Google para a gente visualizar, Google Earth, para a gente visualizar uma aplicação prática em ambientes urbanos. Eu estou aqui com um projeto de um loteamento, que vai ser implantado em Nossa Senhora da Glória, no município, e aí o projeto, enfim, atendendo aqui o arruamento, vocês vão ver um pouco disso em leis e códigos, mas, enfim, precisa destinar áreas de preservação, áreas de reserva, enfim, áreas de adensamento público e de viabilidade para as áreas, para as ruas já existentes. Esse projeto daqui é no município de Nossa Senhora da Glória. Eu vou dar um zoom um pouco menor aqui para ele caber dentro da nossa área de visualização. e aí fui lá no município e identifiquei a área, aqui próximo ao terminal, e ao cemitério da cidade, essa área daqui, que está sendo implantada. Aqui tem o rio e a área que vai ser destinada para preservação permanente, a área de limite, e a área em que vai ser implantada o loteamento. Para além do monitoramento, planejamento e monitoramento da aplicação desse empreendimento, o uso de imagens de satélite e aerofotografias se torna bastante adequado, por exemplo, para a contabilização, quantificação e identificação de lotes urbanos, por exemplo, para a cobrança de IPTU. Então, aqui eu consigo fazer a medição das áreas que foram construídas, onde é um terreno, por exemplo, que não tem construção ainda. Obviamente que o que vai determinar aqui é a disponibilidade de imagens de satélite ou a compra, de fato, dessa ferramenta para ser utilizada, no caso aqui, pela prefeitura. Uma outra aplicação que eu acho que é bastante, enfim, salutar a gente e destacar para vocês é do ponto de vista da produtividade agrícola ou da produção agrária. Então, hoje, existem diversos satélites que foram pensados com essa finalidade, que foram projetados e são executados com essa finalidade, com grupos que trabalham com, por exemplo, o NDVI, ou seja, o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, e aí é possível fazer o monitoramento de lavouras e produtividade por satélite, diária, semanal, mensal, enfim. E aí é possível, por exemplo, a gente verificar índices de umidade de uma determinada área, verificar áreas que por algum motivo estão sendo acometidas por alguma praga, então, lá com imagens de satélite de 15 em 15 dias, de 3 em 3 dias, enfim. E aí, até mesmo diário, como a gente está vendo aqui, é feita uma sequência de imagens de área, é feito um cálculo, e aí eu tenho, por exemplo, um índice semanal de umidade ou de pluviosidade, e aí eu consigo identificar áreas que estão com uma característica da vegetação ou com outra característica. E aí, obviamente, que tem as aplicações diversas para a agricultura e para a produtividade, de diversas culturas. Se vocês forem fazer a leitura desse material, sobre esse material tem bastante uso, bastante artigo científico, que pode ser acessado por vocês. Pessoal, para encerrar, deixar a atividade aqui para vocês, dentro do rol dos diversos usos de imagens de satélite e aerofotografias, eu quero que vocês avaliem duas ações que podem ser implementadas a partir do uso de imagens de satélite ou aerofotografias no município que você vive. E aí, seja uma aplicação urbana, uma aplicação rural, seja uma aplicação de monitoramento do meio ambiente, de crime, enfim, fica livre para vocês avaliarem e identificarem. Relate os passos necessários para a realização dessas ações. Eu preciso que vocês identifiquem. Precisa adquirir uma imagem? Precisa baixar uma imagem que já está disponível? Precisa fazer o mapeamento por classificação? Enfim, preciso que vocês pensem nessas situações e enviem para o meu e-mail até o dia 3 de dezembro. Essa é uma atividade individual. Um forte abraço a todos. A gente se vê logo que for oportuno.